Olá, bem-vindo, bem-vinda, eu sou o Rogério, vou conversar um pouco aqui com os futuros ATS e também com pessoas que de certa forma tiveram inapto na Prefeitura de São Paulo, qual o procedimento, o que tem que ser feito, como que vai solicitar esse recurso e também vou aproveitar e dar algumas dicas desse sentido, eu conversei com o pessoal que entende do assunto, que já trabalha na Prefeitura de São Paulo, que conhece vários casos de pessoas que saem como inapta no diário oficial e acabam de certa forma revertendo. Então eu venho aqui trazer para você informações que possam te ajudar a conseguir reverter essa situação. A intenção é essa, passar as informações aqui corretas, as informações que vão te ajudar. São dicas. Primeiro que essa questão do inapto, para você ter ideia, de ATE já são 12. Para mim, minha opinião é um número muito alto. Eu acho um absurdo, porque o cargo de auxiliar técnico de educação não é um serviço pesado. Vamos imaginar aqui o serviço de inspetor, que é o mais pesado. Claro, tem que ficar em pé muitas vezes durante o dia, aliás quase o tempo todo em pé. Tem que ter uma força aí nas pernas, vamos dizer assim. Pode ser que precise subir escada, se depende da escola, sobe e desce de escada. Então você tem que estar com o joelho bom mesmo para conseguir desempenhar o serviço com 100% da sua capacidade. Vamos dizer assim. A pessoa está com um problema no joelho, pode ser que exerça a função também. Só que andando um pouco mais devagar, talvez precise de um apoio, uma bengala, uma amuleta. Não sei, não sei. Mas para tudo tem um jeito, tá bom? Então assim, acho que o cargo de ATE, eu trabalho em secretaria, trabalho em inspetoria. Não carrega peso. Não acho que deveria ter tanto inapto assim. Está acontecendo. Algumas pessoas falaram comigo, olha, meu Deus, inapto e tal. São várias denúncias, vários depoimentos, vários desabafos, enfim. Mas pelo que eu entendi, a maioria são coisas simples e muitos obesos no meio. Quando é obeso, a inclinação para ser inapto é muito grande. Tanto é que entre essas pessoas, uma é obesa e disse que levou inapto direto. Nem exame complementar pediu. Já a maioria foi pedido se exame complementar. Mesmo assim, deu inapto. Então, beleza. Saiu inapto no diário oficial, vai ter um número de telefone para você ligar. Você vai ligar nesse número de telefone, já acredito que na SME vai ser a congesta. A depender do setor da prefeitura, pode ser outro, mas enfim. Vai ter o número para você estar em contato. Ligando lá, eles vão te passar o e-mail. Vão falar assim, olha, para você solicitar o recurso, você solicita nesse e-mail aqui e vai passar o endereço de e-mail. Só isso que eles falam. Você vai solicitar recurso nesse e-mail. Não te dão nenhuma informação a mais, nem a menos. Enfim, é isso. Então tá, aí você anota o e-mail, confirma o e-mail duas vezes que a pessoa... Na descrição do vídeo tem um link com texto com detalhes. O que eu escrevi lá ficou bem detalhado. Não tem um modelo de e-mail porque é bem simples. Acompanhe o vídeo que você vai entender que o pedido de recurso é muito simples, tranquilo. Então, anotou o e-mail, beleza, anotou o e-mail no papel, tranquilo. Vai lá para a sua caixa de e-mail fazer o recurso. Se você tiver um e-mail que tem aquela confirmação de leitura, se tem esse mecanismo de confirmação de leitura, acione. Acione este recurso, este mecanismo. Para você ter certeza que a prefeitura recebeu. Se não, se o seu e-mail não tem isso, não tem como você providenciar. Por exemplo, o Outlook tem. Sei que o Outlook tem. Aí você, no corpo do e-mail, você faz o pedido. Solicita que confirme a leitura do e-mail. Porque aí eles vão ter que dar a confirmação. Um ok, ou lido, algo do tipo. Este é o respaldo que você tem, o documento que você tem. Afirmando que mandou o e-mail, que a prefeitura leu. O que você tem faz jus ao recurso. Realmente você mandou o e-mail. Tira print de tudo. Quando confirmar a leitura, tira o print. Claro, o e-mail vai estar salvo, mas tira o print também. Para ter esse documento em foto. Todas as provas, neste caso, são bem-vindas. Então tá, você vai mandar o e-mail. Agora, o que eu vou escrever, Rogério, no e-mail? Importantíssimo. É só um pedido de recurso. Você vai colocar o seu nome completo. O cargo que você está concorrendo. Eu, fulano de tal. Está concorrendo ao cargo de auxiliar técnico de educação. Ou outro cargo da prefeitura, não importa. Classificado na posição tal. É importante você colocar a classificação. Tive o meu exame médico, a minha perícia, com resultado de inapto. Você coloca inapto em letra maiúscula. Acho que é importante. Ou não, talvez não coloque. Mas é o meu resultado como inapto. No dia tal. Aí você coloca o dia que foi a publicação de diário oficial. Na página tal. Dia e página de diário oficial. E venho por meio deste e-mail. Ou por meio desta mensagem. Solicitar recurso. É só isso. Coloca o seu nome. A descrição do cargo. Você está aprendendo aqui o nome. A descrição do cargo. A classificação. O dia que saiu a publicação. E o resultado inapto. E por ter dado inapto. Você está solicitando recurso. Essas informações. Nome. Cargo. E classificação. Essas são indispensáveis. Essas três tem que ter. O resto. Você analisa aí se é necessário ou não. Mas o nome. O cargo. E a classificação. É importante. Você colocar. Tá. E claro. Colocar que saiu inapto. E não esquecer de colocar. Solicito recurso. Lá embaixo. Depois. Atenciosamente. Vírgula. Fulano de tal. Pronto. É isso. O e-mail. É assim que você vai mandar. Por quê? O que a prefeitura vai fazer? Vai receber esse e-mail. Confirmar a leitura. Você fica de olho. Confirma a leitura. Em diário oficial. Será publicada uma nova perícia. Será publicada uma nova data. Para uma outra perícia médica. Esta. Composta por uma banca. De médicos. Uma bancada de médicos. São três. Ela vai designar. Normalmente três. Para avaliar a sua situação. Enquanto você espera a publicação. Depois você mandou o e-mail. Você vai esperar a publicação de diário oficial. Tira os exames. Faz exame médico. Por exemplo. Ah. Eu sou obeso. Faz o exame ortopédico. Exame de pressão. Se o problema foi pressão alta. Você faz um cardio. Então assim. O que você sabe. Que causou o seu enato. Você corre atrás de fazer exame. Complementares. E demais exames. Diabetes. Tudo. Hemograma completo. Se precisar. E aí você decide. Você tira esses. Faz esses exames. Complementares. Deixa guardado. Uma pasta. Em um. Talvez. Dois meses. É. Pode ser que demore. Pode ser que demore. Dois meses. Acontece. De chamar para esta. Para este recurso. Para esta nova perícia. Perícia de recurso. Você tem seus. Seus exames médicos. Lá prontos. Exame médico. Tem validade de seis meses. Não vai demorar. Seis meses. Para chamar. No máximo. Eu estou falando aqui. No máximo dois. No máximo dois. Aí você. Leva esses exames. Lá vai ter uma nova. Perícia. É. Eles vão. Avaliar. A documentação. Que causou inapto. Talvez façam. Algumas perguntas. Alguns exames. Aqueles que você fez. Na perícia médica. E você apresenta. Fala. Ó. Doutor. Tem aqui. Exames complementares. Para auxiliar. Aí. Vai olhar lá. Enfim. É. Tudo. Tudo que for a seu favor. É. Neste caso. É bem vindo. Aí. Eles. Após. Aí. Já é a última análise mesmo. É. Depois. Você não vai saber na hora o resultado. Eles vão fazer as análises. Vão te dispensar. E aí. Você espera. Sair no diário oficial. Ápito. Esperamos sempre. Que saia o ápito. Claro. Ninguém merece. Depois de. Tudo isso. Que aconteceu. Todos os problemas. De faltar luz. Da homologação. Que. Teve que fazer acordos políticos. Para sair. Toda essa demora. Teu inápito. Eu acho assim. Uma sacanagem. Pelo cargo. Pelo cargo. Você ser. Inápito. Por bobeira. São coisas assim. Que me relacionam. São coisas. Muito simples. Teve uma moça. Que comentou. Que nódulos no pescoço. O que isso pode atrapalhar na função do auxiliar técnico de educação. O pescoço. Nem é cordas vocais. E nem. Nem que fosse problema nas cordas vocais. O ATE não vai precisar ficar usando a voz o tempo todo. Vamos dizer assim. Igual o professor. O professor sim. Eu sei que. Aí sim. Se ele não tiver voz. Não dá. O ATE. Não é problema de cordas vocais. Pelo que eu entendi lá. É uma outra coisa. Mas. Que não impede. E é isso que eu acho uma sacanagem. Impede a pessoa de exercer a função. Para mim. Se a pessoa foi. Até agora. Já passou a parte do. Do e-mail. A orientação. Vou só complementar aqui com a opinião minha. Que eu sempre faço isso. Tá. Mas. Para mim. A pessoa. Foi até a perícia médica. Está andando. Está falando. Tem umas que estão até correndo. Sobe a escada. Faz tudo. Eu acho que. Está apto. Não. Não interessa. Ser obeso. Enfim. São os entendimentos deles. Eles não querem. Como que eu posso dizer. Achar que a pessoa pode ficar afastada. Mas. Isso. Eu não entendo muito de medicina. Mas. Isso aí. Eu acho que. Dá para ter uma previsão. Em curto prazo. Você vê os exames. Assim. Falar. Tal. Esse aqui. Não vai aguentar. Um mês. Trabalhando. Dois. Vai ter que pedir afastamento. Eu acho que. Um prazo curto. É até compreensível. Que o médico. Tem uma decisão. De tornar. Inapto. Mas. Se. Os exames estão ok. Ah. Eu acho que. Daqui a 10 anos. Vai. Ele não vai. Você não tem que pensar. Daqui a 10 anos. Ninguém é evidente. Aí não é mais médico. É evidente. Então. Eu acho que é isso. Eu acho. É. Uma sacanagem. Ainda mais na pandemia. Toda essa situação. Todo mundo. Ficando ansioso. Porque. Não tem como. A pessoa falar. Que está normal. Uma situação dessa. Não. Não é possível. Que a pessoa esteja. Totalmente. Ah. Para mim. É como se. Tivesse normal. Não. Não está normal. Não tem uma pandemia. Aí. Matando gente. Para caramba. Então. Não é normal. Assim. A pessoa. Por essa situação. Agora falando. De quem ganhou peso. Na pandemia. Ficou aí. Isolada. Ficou ansiosa. Naturalmente. Quem não quer. Que isso acabe logo. E acabou engordando um pouco. Isso é compreensível. Acho que. As decisões. Tem que ser pautadas. Na situação atual. Estamos vivendo. Na pior pandemia. Da história do Brasil. Pior fase. Sanitária. Da saúde. É isso. Até a próxima. Valeu.